Olá, bom dia. São 8 horas e 17 minutos. Começa agora a primeira edição do Senado Agora desta segunda-feira, 14 de setembro. Uma sessão especial para celebrar os 72 anos de criação do então território do Almapá e duas medidas provisórias que precisam ser votadas esta semana para não perder a validade estão entre os destaques do plenário. A MP 674 perde a validade na quarta-feira. Ela abre crédito de 904 milhões de reais para vítimas de secas e enchentes. A maior parte do dinheiro é para a compra de comida e abastecimento d'água. Mas o texto também garante recursos para 260 mil famílias que tiveram a safra destruída pela estiagem. Outra medida provisória que tranca a pauta eleva o imposto pago pelos bancos. A alíquota da contribuição sobre o lucro líquido sobe de 15 para 20%. O governo espera arrecadar 900 milhões de reais só este ano, mais 3 bilhões em 2016 e 4 bilhões de reais em 2017. Isso é fundamental para o ajuste. Claro que nós gostaríamos de ter aprovado com outras emendas que majoravam inclusive essa arrecadação, mas não foi possível diante do entendimento político e eu acho que nós garantimos aquilo que o governo mandou para o Congresso Nacional. Na segunda-feira, o Senado se reúne em sessão especial para celebrar os 72 anos de criação do então território do Amapá. E na terça, às 11 da manhã, o Congresso promulga duas emendas à Constituição. A primeira obriga a União a priorizar investimentos de irrigação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. A segunda inclui o transporte como direito social. O transporte não pode ser prerrogativo de empresas de ônibus que faturam e lucram milhões, bilhões, muitas vezes, às custas dos sacrifícios dos usuários. Transformando e trazendo o transporte como direito social, nós passamos a reconhecer que o transporte e o cidadão usuário do transporte tem que ser tratado com dignidade. Vamos conferir agora como será a semana nas comissões do Senado. Quem traz informações ao vivo é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Assuntos Econômicos vai promover duas audiências públicas nesta semana para debater a crise econômica e o ajuste fiscal. Na terça, com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e com o diretor de Política Monetária da Instituição, Aldo Mendes, e na quinta-feira, com o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da presidência da República, Mangabeira Ung. A vinda do presidente do Banco Central ao Senado para falar sobre a condução da política monetária é praxe, mas dessa vez o senador Ricardo Ferraço apresentou requerimentos para ampliar o debate, incluindo temas como a regulação do mercado de câmbio e recentes denúncias de formação de cartel para manipular o preço do dólar no Brasil, além de mudanças na política econômica do governo federal no início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Os senadores devem tratar ainda do envio pelo governo ao Congresso do Orçamento Geral da União com um déficit de R$ 30 bilhões, o que é apontado como um dos principais motivos para o Brasil ter perdido o chamado grau de investimento da Agência de Classificação de Risco e Standard & Poor's na última quarta-feira. Nesta terça, a Comissão de Educação vai sabatinar uma indicada para a diretoria da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, Débora Ivanov, e depois vai votar propostas como a que institui o ensino integral na educação fundamental. De acordo com a proposta, o ensino fundamental passará a ter 1.400 horas-aulas por ano, 600 a mais do que a quantidade atual. Isso vai representar cerca de 3 horas por dia a mais para os estudantes. As horas adicionais serão implementadas gradualmente, começando para os alunos do primeiro ano em 2016 e atingindo todos os alunos até o nono ano, até 2025. A proposta prevê ainda ensino integral para um quarto das escolas do ensino médio e um quarto da educação infantil. E na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar uma proposta que permite que gastos com nutricionistas, academias e personal trainer sejam deduzidos do imposto de renda. O limite para a dedução será o mesmo que existe hoje para as despesas com educação, que em 2015 foi de R$ 3.561,50. André. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública para debater o tema cotas para negros e o conflito entre o direito administrativo e o direito constitucional. A reunião é interativa. Perguntas e comentários são bem-vindos. Acesse o portal senado.leg.br barra e-cidadania ou o telefone do Alô Senado 0800-61-2211. Além da CDH, outras duas comissões têm reunião agora pela manhã. Às 9 horas, é a vez do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Na pauta, a análise do levantamento inicial de matérias em tramitação no Congresso referentes à área de atuação do colegiado. E às 10 horas, a Comissão Especial de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica faz audiência pública para ouvir especialistas no assunto e, em seguida, tem reunião de trabalho. E hoje à noite, a partir das 7 horas, a Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional faz audiência pública. Especialistas vão apresentar e discutir dados e indicadores sobre o sistema tributário. E chegou ao Congresso Nacional a proposta do Executivo que possibilita a repatriação de divisas de brasileiros não declarados à Receita Federal. Uma matéria com o mesmo objetivo já tramitava no Senado. O projeto sobre a repatriação estava pronto para ser votado no Senado, mas o presidente da Câmara reclamou. Eduardo Cunha queria que o texto começasse a ser discutido pelos deputados e não pelos senadores. Para evitar resistências, o governo enviou ao Congresso um novo projeto de lei em regime de urgência. O autor da proposta original não gostou. Eu acho lamentável ceder as pressões do senhor presidente da Câmara, porque ele não gosta do Senado e porque ele não gosta do outro projeto. Isto não tem outro nome, é pirataria parlamentar. Quem tem dinheiro não declarado no exterior pode regularizar a situação com a Receita, pagando ao governo imposto e multa de 35%. A União espera arrecadar de 100 a 150 bilhões reais. Não é imposto novo. Portanto, é injeção na veia. É uma das formas mais rápidas de você colocar dinheiro no tesouro. Em troca, quem aderir ao regime especial vai receber uma espécie de anistia. Tem uma questão da criminal, ou seja, de extinção de punibilidade dos crimes relacionados à evasão de divisas, à sonegação, à lavagem relacionados com essa transferência de ativos para o exterior. Não existe a exigência de repatriação dos recursos. Existe a exigência de regularização. Tem que sejam declarados os ativos que estejam no exterior irregularmente e que com isso se regulariza, se traz para o registro brasileiro e a partir daí a pessoa pode ou não trazer para o Brasil. O projeto enviado pelo Executivo é praticamente igual ao texto que estava no Senado. O prazo para declarar recursos no exterior é de seis meses. É proibido tentar repatriar bens obtidos de forma criminosa, como o tráfico de drogas ou o recebimento de propina. Os bancos vão ajudar o governo a definir se a origem do dinheiro é lícita ou não. A oposição tem críticas. Isso é algo inédito. Talvez o governo agora queira responsabilizar agora os bancos por dar lá o certificado de legalidade a esse dinheiro. Eu jamais vi isso em nenhum lugar do mundo, que banco fosse o órgão responsável por legitimar a origem do dinheiro. Mas quem tentar burlar a lei pode ser punido. Os outros órgãos de investigação continuam fazendo sua atuação. A Receita Federal tem uma atuação no âmbito tributário, mas o Ministério Público pode atuar, a Polícia Federal pode atuar. Então a descoberta de crimes que tenham sido praticados por aquela pessoa vai sim levar a uma revisão dos termos da adesão ao regime. O projeto vai além da repatriação. Pode ser uma trégua na guerra fiscal. O dinheiro arrecadado pela União vai para um fundo que deve compensar o caixa de estados que perderem recursos com a unificação do ICMS. Ela dispara o processo do ICMS, que é o quê? Que é a unificação das alíquotas e que vai representar 70% de uma reforma tributária. A oposição tem dúvidas. Até porque esse fundo teria que durar ou garantir essa compensação para os estados que iriam perder com a arrecadação do ICMS pelo menos oito anos e esses recursos entrariam apenas uma vez e não nos foi esclarecido até agora. Como está em regime de urgência, o texto deve chegar ao Senado em 45 dias. Eu acho que todos nós devemos apoiar porque é uma expectativa que se tem de aumentar a receita e o Brasil está precisando muito disso. Ficamos por aqui. O Senado agora volta ao longo de nossa programação com mais informações. Obrigado pela audiência e continue com a gente.